Mamãe entrou na frente da filha e morreu depois de ser baleada pelo ex-genho. Ambas tinham uma medida protetiva contra esse homem, mas isso não impediu que ele invadisse a casa delas. Depois de atirar, fugiu, mas acabou preso pela polícia. Essa foi a arma usada no crime. Foi um único disparo, mas fatal. O alvo de Diego Granada seria a ex-companheira, mas quem acabou atingida na casa foi a ex-sogra. Ela entrou na frente para salvar a filha. Desesperados, os familiares levaram a mulher até o hospital da Zona Norte. Mas Sibeli de Assis Santos, de 45 anos, morreu assim que deu entrada. Inicialmente ele havia ido para matar sua ex-mulher, porém sua ex-sogra acabou entrando na frente, onde ela foi alvejada e acabou vindo a óbito. A mulher já tinha feito vários boletins de ocorrência contra o homem que tem 35 anos. Ela, inclusive, havia conseguido uma medida protetiva contra ele. A mulher contou à polícia que após atirar, o ex-marido ainda teria dito que ela seria a próxima. O ex-genro foi localizado pela companhia de choque da PM poucas horas depois do assassinato. No momento da abordagem, a equipe comentou que ele até tentou se desenvencilhar ali da abordagem, tentou jogar a motocleta para o canto. No primeiro momento ele não estava querendo levantar as mãos, só que nossos policiais conseguiram ser mais rápidos e desarmar ali o elemento. Ele tinha o mandado de prisão em aberto justamente por desrespeitar uma medida protetiva da ex-sogra. O elemento já contava com uma extensa ficha de criminal, ameaça, lesão corporal, injúria, porte de armas de fogo, até drogas. E acabou tendo esses fichos aí com as viaturas choque, conseguindo localizar e abordar o elemento. Diego foi autuado por feminicídio.